Ainda não entendeu o princípio do treino e leve para correr rápido? Hoje eu vou explicar para vocês. Eu tenho colocado uma caixinha lá no Instagram, onde é o doutor responde. Então toda segunda-feira o doutor responde a todas as perguntas dos nossos seguidores lá no Instagram. Se ainda não conhece o Instagram Corrida e Performance, está aqui embaixo, siga lá, siga lá, tem muita coisa bacana. E na segunda-feira tem a caixinha de perguntas e eu respondo tudo. E uma coisa que eu estou sentindo que a galera ainda tem muita dificuldade é essa questão de você treinar leve para você correr forte. Não é pancada todo dia, não precisa arrancar o pica-pau todo dia, não precisa dar cacete todo dia. Tem que saber que treino leve faz a gente evoluir muito. Tem dia de treinar forte, tem dia de treinar forte. Mas a gente vai entender hoje que a gente tem que treinar leve para a gente poder evoluir na corrida, tá bom? Então eu vou fazer para vocês aqui de forma bem prática, demonstrando aqui na prática como montar uma semana de treino onde a gente vai treinar leve na maior parte do tempo e tem os momentos de intensidade, o princípio 80-20. 80% do volume semanal treino leve, 20% treino de alta intensidade. Vamos lá? Bora ver como fica essa divisão de treino então? Nós vamos fazer o seguinte, dois treinos de intensidade e um longo na semana. Além disso, dois dias off. Vamos treinar cinco dias na semana. Segunda, terça, quarta, quinta e sábado. Sexta off. Todo mundo sabe por que eu gosto do off na sexta-feira. E vamos treinar também, vamos deixar também o domingo off, tá bom? Vamos pensar num volume de 50km por semana. 50km por semana é bem razoável. Muita gente consegue fazer esse volume. Vamos dividir isso aqui bem direitinho. Lembrando que nesse sistema 80-20 eu tenho que mesmo assim trabalhar todas as minhas variáveis fisiológicas. Limear de lactato, VO2 máximo, trabalhar resistência, trabalhar por longos períodos de tempo. E isso treinando também de maneira leve. Então vamos ver como vai ficar isso, tá bom? Vamos olhar aqui na prática no quadro. Na segunda-feira a gente vai dividir o treino da seguinte maneira. Vamos fazer o seguinte, 2km de aquecimento, vamos colocar aqui agora 6km, 6km tempo run. Não sabe o que é tempo run? Tempo run é aquela velocidade para trabalhar limiar de lactato, tem vídeo aqui no canal. Então o propósito desse treino, trabalhar limiar de lactato. E aí vamos colocar aqui mais 2km de recuperação, ou volta calma, ou desaquecimento. Então na segunda-feira nós fechamos o nosso volume aqui em 10km. Num treino de 10km. Uma coisa que as pessoas confundem também. Quantos quilômetros de intensidade nesse dia? Nesse dia eu tenho 6km de intensidade. Tanto o meu aquecimento quanto o meu desaquecimento são treinos leves, tem que ser leve. Não sabe o que é treino leve? Tem que saber, tem muita coisa aqui no canal sobre treino leve. Então fechamos os primeiros 10km da segunda-feira. Terça-feira, se eu fiz um treino aqui de qualidade com alta intensidade, terça-feira obrigatoriamente treinar leve. Então vamos rodar aqui quanto de treino leve? 9km. 9km rodagem treino leve. Muito bem. Quarta-feira, nosso segundo dia de treino de qualidade. O que a gente vai fazer aqui? Mesma coisa, 2km de aquecimento. Esses 2km de aquecimento, leve, não conta para intensidade. Vamos colocar aqui agora o nosso treino de intensidade. 10 vezes de 400 metros. Então eu estou botando aqui 4km, 4km de alta intensidade. Chamei a atenção para ele vermelhinho agora. E depois eu vou colocar aqui mais 2km de recuperação. Professor, e o intervalo entre os 400 metros? Depende, depende da filosofia de treinamento. Pode ser 30 segundos, pode ser 1 minuto, pode ser 1 minuto e meio. Depende do teu fitness também. Professor, o intervalo torotando é um intervalo parado. Depende da filosofia de treinamento. Pode ser que você queira fazer um intervalo passivo, você fica parado. Pode ser prescrito um intervalo ativo, você vai trotar. E aí vai aumentar ainda mais o seu percentual de quê? De treino leve, durante os trotes, entre os tiros, tá bom? Então aqui a gente fechou em quantos KMs nesse dia? Fechamos em 4, 5, 6, 7, 8 KMs. Até agora nós temos 10, 9, 8. Quando chegar na quinta-feira, outro treino leve. Vamos colocar aqui nesse dia mais 9 KMs. Olha que semana tranquilinha. 9 KMs de treino leve. Então eu já tenho 10, 9, 8, 9. Sexta-feira é o quê? O que a gente combinou? Que a sexta-feira é off. Por quê? Para descansar de 4 dias seguidos de treino. E tá bem para poder fazer o nosso longão no sábado. Então nós falamos que seria uma semana. Nessa semana aqui o proposto seria 50 KMs. Então vamos fazer a matemática aqui. 10 e 9, 19, com 8, 27, com 9, 36, para 50. Sábado teremos um longo de 14 KM. 14 KM, ritmo leve. Domingo, nós temos o quê? Off de novo. Off do longão. Professor, posso fazer esse treino aqui toda semana? Então treinar 50 KM por semana que eu vou evoluir? Não, de jeito nenhum. Nós estamos usando um exemplo aqui de uma semana perdida no espaço, num macrociclo, num mesociclo. Vai ter esse microciclo de uma semana. Se eu fizer isso toda semana, eu vou evoluir na corrida? Começa a evoluir no início, depois vai estagnar, porque o nosso corpo precisa de variação. Temos que variar os treinos, estimular as variáveis fisiológicas de maneiras diferentes. Tá certo? Mas aqui a gente tem uma boa base para eu poder fazer o quê? Treinos. De intensidade, treino leve. Intensidade, leve. Off, longo, off. E aí, vamos computar tudo agora que a gente tem aqui de intensidade, que a gente tem em treino leve? Então nesses 50 KMs que nós falamos ali, no volume total, 50 KMs, eu vou ter, primeiro, quanto de intensidade? 6 KM aqui de tempo run, mais 10 vezes 400, mais 4 KM, eu vou ter então 10 KMs de intensidade. Agora vamos ver quanto que a gente tem de treino leve aqui nessa semana. Então já identificamos 10 KMs de treino de alta intensidade. Vamos ver agora o treino leve? Então eu tenho 2, 4, 4 com 9, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 17 com 9, eu tenho 26, 26 com 14, eu tenho 40 KMs, 40 KMs de treino leve. E aqui eu tenho 10 KMs de alta intensidade. O que isso significa? 10 está para 50, assim como 20 está para 100. Então isso aqui significa 20%. 20% treino de alta intensidade. 40 está para 50, assim como 80 está para 100. Ou seja, eu tenho aqui então 80% da minha semana em treino leve. Bati o método 80-20? Bati o método 80-20. Estou treinando leve, com momentos de intensidade. Assim eu vou conseguir evoluir de maneira segura, de maneira sábia, trabalhando as minhas variáveis fisiológicas e explorando o meu potencial máximo na corrida. Estão gostando? Deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. Vai ter alguns exemplos bacanas desses nos próximos vídeos. Eu vou sempre trazer isso aqui. Sei que muita gente está com saudade do quadro. O quadrinho é raiz, é antigo, não é? A gente vai estrear um cenário novo também em alguns dias. A coisa está mudando, tá bom? Mas se inscreve no canal, ajuda o canal a crescer. Vamos passar dos 20 mil, que a gente vai começar a mirar nos 30 mil. Já já eu conto com vocês, tá bom? Ficou claro, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Se ainda não ficou claro, deixa para mim nos comentários. Se entendeu, deixa nos comentários dizendo que entendeu. Se não entendeu, deixa nos comentários também. Eu vou continuar explicando isso aqui para vocês, tá bom? E não se esqueça, como eu falei, toda segunda-feira o doutor responde lá no Instagram. Deixa suas perguntas lá que eu respondo com todo carinho, tá certo? Professor, 50 quilômetros. E se eu treinar 100 quilômetros por semana? Redistribui nisso daqui. Se eu quero treinar 150 quilômetros por semana, se eu vou mudar os dias? Então a gente usa sempre essa base, tá bom? Como eu falei, não é para repetir isso aqui toda semana. Cada semana isso aqui vai mudar, o estímulo vai mudar para você poder evoluir. Gostou? Gostou dessa forma de treinar? Quer treinar com a gente? Vem para a assessoria Corrida e Performance. A nossa equipe, coordenada pela professora Ramai, nossa responsável técnica, vai ter todo o prazer de atender você e fazer você evoluir na corrida com segurança. Quer entender mais sobre que parâmetros fisiológicos estimular? Pilares da Performance Humana. Cérebro do Maratonista. Pilares da Performance Humana. Cérebro do Maratonista. Quem corre e não leu esses livros é louco. Não seja louco também. Leia esses livros. Peça o WhatsApp aqui embaixo, tá bom? Pessoal, espero que tenham gostado. Foi um vídeo na tentativa de ser muito didático para poder esclarecer isso aqui para vocês. Divisão de semana de treino. Onde colocar intensidade. Onde colocar treino leve. Para que vocês possam evoluir com segurança, tá bom? Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Aguardo vocês com todo carinho do mundo no nosso próximo vídeo. Tchau.